Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar. Você é um homem, é uma saba de pirurito. Eita bichinha! A maior audiência do Brasil começando a fuleraia. A partir de agora, seu sábio comigo é Odessa, onde é, minha galera? Exatamente, doutor. Hoje é dia dos homens, já que hoje é dia de todos os santos, né, minha galera? Será aí? É, porque tem gente trocando o santo que arranja casamento para o santo que consegue dinheiro, né, minha galera? Exatamente, doutor. É quando a pessoa diz que o santo bateu, será que ele tem seguro, né, minha galera? Exatamente. E hoje estreando mais uma filiada na maior cartilha de um gol no Brasil, sejam bem-vindos todos em Lins, São Paulo! É no Lins, é no toda a região centro-oeste do meu estado de São Paulo, ouvido pela Clube FM 5 de 3.1! Wagner, Trevisio, potência psicológica, Gustavo, Jordânio, mamífero, Solange, a príncipa, César, Benfá, que todo mundo aqui que faz é Clube FM de Lins, São Paulo! Sejam bem-vindos a Fullerange, tá só começando! Hoje também é dia do vegano, aquele povo que não come nada de origem animal, ou seja, nem papelão que tem a carne eles comem, né? E por conta disso, vou soltar um jantar, um manco num rodízio de buchada vegana. Venha e traga seu pinico! Minha maior audiência do Brasil é Dico Fosso! O senhor sabe como! Olá! Homem! 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 Alô! Alô, é da casa de Solange? Sim! Tudo bom, dona Solange? Quem que tá falando? Dona Solange, a gente recebeu uma denúncia de que a senhora tava assistindo filme indecente na frente de uns de menor aí na sua casa. Isso procede? Não, foi engano, isso foi engano. Pois disseram aqui que a senhora tava assistindo filme de indecência. É, dizendo que eu botei um... Vou passar aqui, passa aí, fala aí. Pois não, meu senhor. Teve uma denúncia aqui pra gente, dizendo que dona Solange botou a televisão do lado de fora da casa pra assistir filme imoral. Olha, veja só, se fosse uma denúncia, o certo era você esteve indo investigar. Disseram que tu tava assistindo filme no colo de um soldado, ó. Fato, mano, c******, seu filho de r******. Eu tô rasteando toda a ligação, tá sendo toda gravada, viu, gostosão. Peguei tu até do caminhão. É o quê? Além de fresco, é surdo, ó. Tu sou eu arrombado, porra, que tu manda no teu c******. Se abre, não. Ele é gostoso, viu? Ele é gostoso. Ele é gostoso, meu irmão. Pegar. Tchau, uau, 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 moção. Fala, fala, moção. Chama na grande, papai, mas a ligação começando aqui com força. Eu vou ligar agora, biligerinho, joga atrás, biligerinho. Bilegerinho, é? É ligar lá, eu vou ligar. É ligeiro igual a ligação, é cobrado e lisos. Aí é ligeiro. É mais ligeiro que cortar cabelo de careca. Aí é rápido. É mais rápido do que isso. Suas marchas instantâneas. Lame Fortaleza. Sua refeição pronta em três minutinhos. É muito rápido. E é uma delícia. Vem os sabores galinha, carne, galinha, caipira e picanha. E vai com tudo. Vai com tudo. Vai com molho, vai com queijo, vai com carne moída, vai com sanguinha, vai com ovo. Lame Fortaleza. Vai com tudo e sua refeição, seu almoço, seu jantar, seu lanche, pronto em apenas três minutinhos. Nossa! Leve pra cá essa lama em Fortaleza. Descomplique. Sua refeição é massa e fica pronta em três minutinhos. Vou ligar agora, biligerinho. Minha já tá quase pronta. Vou ligar lá. Vai com tudo. Vai até com a fome. Homem, homem, homem. Alô! Alô, a dona Nilzete, é? É, é. Tudo bem com a senhora, dona Nilzete? Tudo bem. Dona Nilzete, a gente tá fazendo um trabalho aqui na terceira idade sobre a gramática e a língua portuguesa. Eu posso fazer algumas perguntas, senhora? Pode. Dona Nilzete, a gente tá estudando aqui a palavra fumo. Fumo. A senhora pode formar uma frase com essa palavra fumo? Nós fumo onde? Na feira e voltemos. Não é isso que você quer saber. Ah, não é? Mas se fumo é pra ir, quando a pessoa volta, diz fumo? Assim, na linguagem da gente aqui, o pessoal costuma falar, voltemos. Ah, não é? E qual o certo? É se ajuntar ou se amigar? Ah, o português, assim, o correto pra mim, que eu falo, é fulano se ajuntou. Ah, não é? E na opinião da senhora, outra dúvida aqui, é abestado ou abestalhado? Aqui no português da gente, assim, quando as pessoas dizem que as pessoas que é boba, tudo coisa, mas fulano é abestalhado, viu? Ah, isso aí tudo que eu perguntei não valeu nada, não. O importante é essa pergunta aqui, valendo dez pontos. Nilzete, o certo é quadrado ou redondo? Vai tomar no r$%$, seu cala safado, me respeita. Ah, do lado, do lado, pega um no seu quadrado. Que a maldição acompanhe quem tá chamando, a dona da casa de quadrada. Maldição não é quadrado ou é quadrada? Maior derrota do mundo pra quem tá falando, ok? Que a maldição acompanhe você, que a maldição lhe acompanhe, que a maldição lhe acompanhe. O que é maldição, hein? A hora do moção O, 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 vamos ver se pega a adverteca daqueles... Exatamente, Doutor. Quero ver o pipoco! E o, o, eu vou dar pra Lucimar falar sobre as batrujadas. É, 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 é. É, 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 é. É, ó, é, ó, é, 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 ô, é, 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 é. Alô? Alô, Alucimar? É. Oi, dona Alucimar, a gente é aqui do Aras Pune Aloprado e eu estou ligando para saber a opinião da senhora sobre a vaquejada. De que? A opinião da senhora, a senhora é a favor ou é contra a vaquejada? Olha, aonde é essa vaquejada, da onde é? A gente tem que saber a sua opinião, Lucimar, que ela vai ser importante para decidir sobre o esporte. Quer dizer que eu nem sou contra nem tomei seu favor. Ah, então muito pelo contrário, né? É, é uma coisa e outra. Então a senhora quer que pare ou quer que continue? Ah, eu quero que continue. Ah, então é voltar para continuar, né? É, continua, é. Pois, dona Lucimar, a senhora nem acredita que o povo está tendo a acabar com a vaquejada. Ah, pois é, pois eu sou a favor. Eu gosto de ver o povo botar boi no chão. Ah, a senhora é a vaqueirona, né? É. Pois, dona Lucimar, como a senhora é a favor e não está podendo correr vaquejada com boi, nós vamos botar a senhora no lugar do boi para o povo derrubar pelo rabo, viu? Ah, não, é pegar você pelo rabo também. Mas a senhora ia ficar no lugar da vaca. Ah, a vaca é a tua trouxa. Eu vou botar um chucalhozinho no seu pescoço, viu? Vai te embora, fresco. A senhora não vai diminuir saia, não, que vão derrubar a senhora de perna para cima. Ah, vaquejada, tu vai derrubar a tua mãe lá na vaquejada. Valeu, amor. Não, a maquevou é de lipo. Eu sei. A mulher dessa já pesa uns quarenta filhos correndo uma vaquejada. Porra, o bruto. E aí, olha. Será, hein? Tem uma que curta ficar no lugar do boi, né? Olha, olha, olha. Homem, homem. Homem, homem. Ô, quem, velho já está aqui no pé da porteira, viu? Calora pra tua mãe botar na tua mãe. Quando a senhora for cair no chão, cuidado com o xixi, viu? Safado. Olha, tu tinha jeito, tu tinha quieto que isso aqui não é cabaré, não. Vê que fresco. Valeu, amor. Vai tomar no c**o, fresco, safado. E cê tem uma lápa de umbre, viu? Vê que é de ser fresco. Calma. Ela gosta, né? É ruim. apagado. Olha... Figa, viga. Conheça. Figa! Mais uma pegadinha. Eita, pila. Bora. Vê, vô, vô, vô. Liga lá. Vai! Quando, aqui. Alô? Quem tá falando, por favor? Quer falar com quem? Com Dona Saraia, por favor. É, é, é. Dona Saraia, a gente é aqui da DSECA, que é a defesa federativa dos cartórios, e a gente quer saber a sua opinião sobre os nomes de hoje em dia dos meninos, que é tudo inglês, cheio de Y no nome, com K, com W, nome internacional. O que a senhora acha disso? Eu acho que o certo eram os antigos, né, assim, Maria, João. Ah, não? Que eles botam um nome muito estrambólico agora. Eu acho que os antigos eram melhor. Ah. Maria, João, per... Ah, pra senhora ver, dona Saraia, teve um pai que registrou o nome do filho como Johnny Joãozinho Brioco. Não, não, eu acho isso aí muito errado, um nome... Porque tem gente que não sabe nem falar o nome da criança. Ah. É, não? E batizar uma menina de Lohane Atila Presley. Não, não, de maneira nenhuma, eu acho isso aí ridículo. Ah, não? Não acho certo, não. É, pior, foi uma mãe que batizou o filho de Wellington Jackson Fezes. Ave Maria. A senhora acha certo? É, eu acho, eu não acho isso correto, não. E o osto com dois W, é? Ah, eu acho isso uma coisa errada, né? E botar numa criança, eu acho que, sei não. Essa mãe, acho que é meia louca, né? Ah, isso demais. Tem outra que batizou uma cristã, a filha dela, como Mary Catlin Catarro. Eu acho errada também, né? Eu acho esses nomes muito feios. Ah, tem outra aqui, eu acho que batizaram. A senhora tinha coragem de botar o nome no filho da senhora Pedro Pita Pentei? Não, de maneira nenhuma, hoje, isso é falta de respeito. É, dá mais, né? Com certeza. Pô, doutor Soraya, muito obrigada pela participação da senhora, para que o brasileiro volte a se chamar Joaquim, Zé Antônio, Severino, esses nomes normais. Muito obrigado, viu? Obrigada, tá? Tudo bem. Ah, eu estava vendo aqui, a senhora falando mal dos nomes, e a senhora se chama Soraya Sem Carga, né? Tia mãe, seu fresco safado, é pra p*** que pariu! Eita, agora é buçocada. Agora é buçocada. Tchau, uau, 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 mução! Fala! Fala, mução! E burro, burro, minha cara! Não para, não para, não para, é fulera, vai dentro do seu radinho. Eu vou ligar agora na confiança, vamos ver, se prepara, viu? Liga lá! Pô, vai, bruto! Ligar na confiança! É, na confiança. Tu confia em tomar um prato de sopa quente e sai no sereno? É, mas... Sério, mas tu confia em trago de camisa vermelha na frente de um touro? Ixi! Vermelho e biguado, né? Ó, tá vendo aí? Confiança só nos portos SP! Portos SP, combustível de qualidade, por isso que eu confio! Você confia também? Viu lá, bandeira dos portos SP! SP combustíveis! Pode parar, abastecer com tranquilidade e viajar tranquilo! Ah, é de confiança! É de confiança, é tranquilidade, é segurança, garanta bem sua viagem! E também a saúde do motor do seu carro! Seu carro agradece! Agradece, combustível de confiança, não importa o caminho, SP te leva, abasteça já! Constos SP, confiança em todo lugar! Chama na grande, chama, chama, eu vou dar agora pra Marivaldo! Marivaldo, o que é? Eu vou dizer que tem uma proposta pra ele, tá? O que é? Pra ele? Ah, eu vou... Marivaldo! O que é? Oi, já lua? O que é? O que é? Ah, o que é? A gente, a gente pensou que... Exatamente! ...quece em uma coisa e dá em outra! Ah, é! É desse jeito mesmo! Chama na grande! Homem! Jove que jove! Alô! Alô, Marivaldo! Hum? Ô, Marivaldo, é sobre a proposta que a gente tem falado a você! Quem? A proposta que a gente tem falado é Marivaldo, né? É! Marivaldo, a gente queria saber, pai Adentão, você vai aceitar a proposta ou não vai? Ah! Eu não sei, não tem... Não tem sei como quando você é ligado! Mas, Marivaldo, eu falei com você e você disse que era assim! Eu? Comigo? Sim! Eu não falei nada, não! Marivaldo, a proposta que a gente fez é irrecusável! Que é uma proposta muito justa, a gente achou até que você ia responder na hora! Não, eu não tenho proposta nenhuma, eu não vou pensar em nada, não tenho nada para dar a resposta para você, não! Mas só podia pelo menos dizer se aceita ou não a proposta! Mas sobre o quê? Proposta de quê? Sobre o quê? A proposta de emprego, não precisa trabalhar para a gente! Você bota um biquíni, um tamanco, vai para uma esquina, rodar a bolsinha e vê quantos clientes conseguem! Vai, toma um biquíni! Para saber quem é para os clientes! Nigéria, olha! Oh, emprego bem rápido, senhor! Um emprego bem rápido! Só rodar a bolsinha e nem um emprego pesado! Olha, olha, olha! Quer falar com quem? Eu posso fazer uma proposta para você? Para o quê? Uma proposta! Empresta suas roupas para Marivaldo fazer frete nas esquinas! Tenha vergonha, bandido, você é vergonha! Procura uma ocupação, cachorro! Mas que ligou para a gente atrás de trabalho! Ligou o quê? Deixei vagabundo, mas ninguém ligou para você, vagabundo! Procura uma ocupação! Meu filho não é vagabundo! A Hora do Moção! Com alegria no coração, eu tô ligado no programa do Moção! O rei das pegadinhas, não tem outro igual, não! Ei, pedido ou pedida, dá licença que estou ouvindo o programa do Moção! São, 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 são! O fenômeno está no ar! O rei das pegadinhas, não tem outro igual, não tem outro igual, não tem outro igual! Vamos ver o que? É, bruto! Olha aí! Se pegou! Olha aí, rei! Será, hein? É, meu Deus do céu! E a coisa? Alô? Alô, é Branca, é? É! Ô, Branca, era porque era para ver se tu podia vir aqui? Para ver se podia acudir o rapaz que caiu aqui da bicicleta! Quem é o rapaz? Ô, meu Deus, é Robinho! Robinho? É! Você é na irmã de Eduardo, né? É! Ô, meu Deus, então, Branca, é que ele disse que avisa-se a você que você sabia! Eu já estou aqui agoniado! Quem é que está falando? É o homem que ia passando aqui! Eu sei! Já passou no mal, Branca! E eu disse a ele que eu ia desgosto, eu podia ligar que você vinha, eu já estou aqui nervoso! Pergunta aí a ele quem é a família dele aqui! Espera aí! É que eu vou perguntar! É! Ei, Robinho! Robinho, você tem leão! Ei, Robinho! Oi, Marinho! Ô, Branca, ele está dizendo aqui que é filho da mãe dele com o marido da senhora! É bem com tua mãe, filho da p***! Ou com tua mulher, ou com tuas irmãs, filho de r*****! Porque tu não vai caçar o que fazer! Ei, me respeito! Filho da p***! Toma vergonha na cara, corra de ser vergonha! Ele está querendo saber cadê o pai dele! Está em sua casa, filho da p***! Ser vergonha! Ele é a cara de seu marido! E eu com isso? Vá p*** que pariu você e ele! Ai, eu daí! No Brasil é só moção! Fala! Fala, moção! Tem gente que dá mais trabalho do que dobrar lençol de elástico! Aquela pessoa tem quase um custo para dobrar aquela p***! Exatamente, doutor! Só gosta da resenha! É um pouco difícil! É, mas deu valor à resenha! Eu que dá valor à resenha, será, hein? Entra aí no Facebook da Pitú, Mago! Facebook ponto com barra Pitú Oficial! Aí conhece de lá! Entra no Facebook ponto com barra Pitú Oficial! E faça parte você também da nação Pituzão! O que é que eu vou lutar agora para a Giovânia? Giovânia? Giovânia! Giovânia! Não é bonito, né? Eu vou dizer que ela está encalhada e quer desencalhar! Como é que é aí? Por exemplo, a mamãe está encalhada há cem anos! Homem, 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 homem! Alô! Alô, Giovânia? Pera aí, alô! É Giovânia, é? É, quem é? Opa, Giovânia, está trabalhando, é? Como eu não estou ouvindo a... Vai, vai, vai aqui essa p***, essa moto, Zé! É, moto! Alô! Ei, seu joado, monstro! Você está podendo falar, tá? É, o que é que você quer? Quem é? É sozinho, Giovânia! Ah, meu Deus! Quem é que está falando? É sozinho, que o povo chama o tachêco! Agora você fala comigo direito que você está joado e medonho! Ah, meu filho, o que é que você quer comigo, hein? Quem é você? O que é que você quer? Giovânia, é aqui do projeto de desencalhar, que a gente tem aqui de relacionamento! E relacionamento de quê? Giovânia, Flavinho, eu trabalho aqui, você fez o cadastro com a gente! Vai com a pão, Flavinho, vai! Vai procurar uma lavagem de roupa, fuleiragem! É? Para for o viado, o arra***** que fez isso! É, não! Você tem gente que divulgou sua ficha na internet e não apareceu ninguém! Você chegou aqui interessado mesmo, só um jumento! Um jumento você arruma para sua mãe, seu viado safado! Você arruma um jumento para sua mãe, que você é um fresco safado! Arruma um viado! Arruma um jumento para sua mãe, seu viado safado! Você é chateiro! Eu tenho um jumento que eu sou chaponete! Eu tenho um bichinho, jumento que arrega lá nas costas, não pede nada! Inventa de ir para futebol com os amigos! Eu sou que eu venho de casa! Jumento é caseiro! Essa é a lugar, eu não adorviou! É, 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 não, não, né? É, é, eu não adorviou! Que irmão, que eu jurei! Homem! Homem! Alô! Ai, o viado já tomou, a viagem tá esperando de novo ainda, viu? Homem, vá percurar a sua mãe! Percure outro estado, tenha vergonha na sua cara! Tu viu seu fumento nu, tu não dizia isso. Tenha vergonha, cachorro safado, se deixe de ligar, bandido, cê é vergonho. Eu falo baixo. Falo baixo você, cachorro, fica ligando pra casa do povo, dando macho, pô, vai dar marcha a sua mãe, cachorro. Não é macho não, fumento. Cachorro safado, cê é vergonho, que eu sei de onde você tá ligando, vou avisar pra polícia, cachorro safado. Se ela tiver se aceitado, tá como eu, casado, tá vendo? Casado o quê? Você é casado nada, você é um cava safado, é com uma lavação de caçola, cachorro, já que não tem o que saber. Casco, jumexano civil. É tuas vocais, só me sentiu. O céu está no ar. É o dia do ginecologista. É, o ginecologista é aquele profissional que trabalha onde os outros se divertem. Exatamente. É o outro profissional que sabe quando a cor da cortina é a mesma cor do tapete, né? Isso não bate as duas, já tá diferente. Hoje também cês vão conhecer uma Maria que não vai com as outras e um caso de polícia. Um gato que se vingou e atirou o pau na Dona Chica. O que é agora é daquele jeito, né? Liga lá. Liga lá. Alô? Alô? Opa, Tereja, tudo bom? Tudo bom. Tereza, é o seguinte, eu vou ler o assunto, eu posso falar? Pode. Ó, Tereza, é o seguinte, eu não vou mais poder ficar ligando não, viu? Quem tá falando? Ó, aí eu tô logo avisando pra não ficar com raiva no casal mal entendido, que eu não vou mais poder ficar ligando não, porque assim, eu lidei, né, falei, você também ligou, aí teve hora que eu lidei, você não atendeu, aí eu fiquei meio assim, eu fiquei sentindo, eu vou lá dizer a verdade, aí eu quero logo avisar que eu sou desse jeito, eu não vou mais ligar, viu? Quem tá falando? Tereza, e pra ser sincero, viu, meu bichinho, eu acho até bom a gente terminar, viu? Nem me conheço. Sim, outra coisa, viu Tereza, não vai dar mais pra eu pagar a sua internet não, você tinha me pedido, não foi? Eu? Sim. Acho que você tá se confundindo com outra pessoa. E pode dizer ao seu filho que eu sou pai dele, que eu não vou mais pagar isso, filha pra ele no rabinho bisnão. Meu filho, quem é você? Eu não sei nem quem é você. Meu nome é Gilberto, mas tu me chamava de três pés, né? Vai se lascar, rapaz, você não tem o que fazer não, seus vagabundos. Você lembrou agora, não foi? Vai, vai caçar uma vagabunda que nem você, vai se lascar, seus três, vai pro inferno. Tu também me chamava de cabeça e de marreta, né, né? Vai dar o c**** do baitola riado, tu não tem o que fazer não, fala da c**** do corno. Riado não. Vai ligar pra tua mãe, fala da c****. Esse não é meu filho não, viu? Ele tem nome, viu? Pode ser riado. Vai ligar ali. Tchau, uau, 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 moção. Fala, fala moção. Empurra o burro, negar. Empurra o burro. Eita fila aí, eu vou ligar agora na confiança. Vou ligar lá. Ei, tu confia transportar tua mãe na garupa do motoboy? Isso me livre, né? Tá vendo aí? Confiança só nos pontos SP. Você confia nos pontos SP porque eu abasteço lá. Combustível de qualidade. Você confia no que é bom, que tem qualidade, o que tem procedência. Rede de pontos SP combustíveis. Abasteça lá. É garantia, é confiança e se roda com tranquilidade. Lá não tem negócio de combustível e batizado não. É de primeiro atendimento, é diferenciado. Confiança só nos pontos SP. Confiança em todo lugar. E agora eu vou ligar aqui na confiança, eu quero ver só a poupa. Feche na pressão. Cuidado com as transas. Feche. Alô. Opa, seu Fred. Até a gente tá com medicamento aqui que o senhor pediu pra testar e a gente queria saber como é que envia ele. Pra testar o quê? O senhor fez um pedido e pediu até uma caixa, né? Não, mas eu não fui. Eu vou fazer um negócio desse. Sabe nem o que é, meu parceiro. A gente ficou até me assim, porque tem uma caixa, aí já é demais também, né? O senhor, assim, a gente não sabe como é que tá a sal do senhor, mas tá tomando essa quantidade de remédio, né? É, mas eu não, não, não faço. Eu, aliás, eu não tomo remédio. Se você passar pelo médico também não, eu não faço isso aí também não. Ah, é o seguinte, Fred. Como a gente coloca o cliente em primeiro lugar, né? A gente fica atrás, a gente vai mandar pro senhor essa caixa. Agora o senhor tem que assinar um termo de compromisso que vai fazer um bom uso desse medicamento, né? É. Não, meu amigo, eu não pedi isso aí não, nem cadastrei nada e não fiz isso aí não. Eu, foi alguém, alguém escreveu por mim aí que eu não sei. Não, mas deixa eu explicar mesmo assim. Esse medicamento, seu Fred, ele é pra impotência, mas ele é o revés, tá entendendo? Ele dá uma potência no senhor, pro senhor que não tem potência no aro, e ele vai dar um apetite no reto do senhor e o senhor vai ficar andando só de macharrar. Eu sei. Aí você manda sua mãe e seu pai ficar de quatro, tem aqui, tem um jumento, tem um p**** grande, eu mando soltar no p**** da sua mãe, riu? Aham. E do seu pai, seu filho de corno, vai caçar lá, vai caçar ele da p****. Eu venho pra cá que tem um jumento no p**** bem grande. Se quiser, tem. E a impotência no reto, hein? No p****, um jumento grande, seu ragabundo. Caça o que fazer aí, seu cretino. Chega a rede do escala. Seu ragabundo, gol de p****. A hora do moção. Pegadinha do moção. Seu manhã grande, chama e bota pra descer. Exatamente. Calma, 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 tá chamando. Agora pra varinha. Varinha? Você pra dar o testemunho dela de um crime, sabe? Ai, Maria. É um mamão bem grande. Hein? Malírio. Vamos. Alô? Tudo bom, dona varinha? Tudo bom é quem? Isso aí, sobe um negócio, dona varinha, que é quê que a gente queria falar com a senhora? Aí era o quê? É um testemunho, que a senhora vai ter que dar pra ser testemunha no fórum. No fórum? Sim, dona varinha. Então a senhora não deu o nome pra ser testemunha aqui de um caso. Não, não dei testemunha de nenhum. Não dei não pra ser testemunha de ninguém. Nem a minha mãe deu. Ei, dona varinha, mas a senhora tava lá mesmo na hora do crime? Tava. Qual é o crime, seu zé? A senhora tava lá quando o Melinhão tirou a roupa? Tava não, de jeito nenhum. Nem sei de crime de ninguém, não. Don varinha, como é que a senhora vai ser testemunha de um crime tão sério, hein? Eu não vou ser não. Quem botou o meu nome pra mim, eu não vou ser testemunha de nada. Pois deram o nome da senhora aqui pra ser testemunha desse crime. Não, quem deu, que vá, que vá ser testemunha, mas eu mesmo não. Será que foi alguém aí, hein, varinha, que deu o nome da senhora? Ninguém, não sei o que, na, na minha, na minha casa não, não, não deu o nome ninguém, que ninguém vai procurar nada de testemunha. Pois, dona varinha, aconteceu um crime aqui. Na onde, seu Zé? Aí na sua casa, quando cê tirou o sutiã, os mamão caíram e matou um rato. Uma varinha? É muito grande. Vem aí, olha. O pobre do rato, rapaz. Não deu tempo correr, rapaz. A parte do pire, bateu na orelha do rato, aí o distorce bateu. É no redor. É? Homem, homem, homem. Homem. Alô? É, a família do rato que morreu com o mamão de verinha, já tá no fórum, viu? O seu pai e a sua mãe tá lá também? Não, quem era pra tá lá era você, não era? E por que você fica com uma, dizendo que eu vou pro estimulado do crime? Porque eu não, não, não sou criminosa. Não tenho ninguém que ande no crime. Pra que eu vou? Não, porque você é tão feia, que é tão crime andar na rua. Não, o primeiro criminoso é você. Cuidado que eu sou raciado com um jumento. E você que é o outro jumento, cê é vergonha, e a sua mãe, um jumento, e o cavalo do safado do seu pai outro. Tu roubou o coração de um bode, seu crime. Se você continuar brigando, eu vou chamar o delegado, porque eu moro bem aqui pertinho da delegacia, seu bandido. Que isso, vanda lá. Você roubou o coração de um bode, seu bandido, mamãe. Eu tô ligado no programa do município. O fenômeno está no ar. Vigadinha do município. Eu vou ligar agora. Vigalá. Sua pegadinha. Vigadinha. Alô. Alô, Marta. Oi. Tudo bom? Tudo bom. A Marta tá falando? É. Dona Marta, a gente tá aqui do projeto Troca Troca, onde as pessoas trocam de vida com outras pra sentir na pele como é viver uma outra vida que não seja a dela. Quando é que a senhora poderia fazer esse teste, essa troca com a gente? Eu nem sei em qualquer dia. Pronto, porque eu sei nem sei se a senhora entendeu. A pessoa escolhe qual é uma outra vida que ela gostaria de viver por um dia, uma semana, um final de semana. Por exemplo, tem gente que escolhe viver a vida da Gisele Binsch, como é desfilando, morando nos Estados Unidos, Nova York, Paris, viajando. Tem gente que escolhe passar o dia na vida de um médico. A senhora escolheu passar um dia na vida de um presidiário. Eu mesmo, garimão. Eu me leio. por quê? Porque não, Deus me defende, eu sou, ai meu Jesus, eu peço a Deus que Deus tire meus filhos para o cemitério, mas me tire para uma cadeia. Deus me leio. Não. Mas dona Marta, a senhora vai, é um presídio de segurança máxima, pode até ter uma rebelião no dia, entendeu? Não, eu não vou não, porque eu já não tenho idade para isso não, não. Mas a senhora não se inscreveu para fazer essa troca de vida? Não, senhor, eu não escrevi não, eu não, eu não fiz isso. Deus me defende, eu não fiz isso não. Aí a senhora vai, dorme lá numa cadeia lotada, no colo de uma presa por nome de pedão, aí no outro dia a senhora volta. Deus me defende, não foi eu não, seu Zé, pelo amor de Deus, que não foi feito comigo, pelo amor de Deus. E a senhora ia ficar numa cela super lotada e até tatuar o apelido da senhora no braço. Apelido? Nem apelido eu tenho. Não é apelido da senhora, não é reboque? Reboque? Sim, cadê o reboque, hein? Tá na sua mãe, se você desce a respeito eu vou descobrir esse telefone, porque o que vai acontecer na sua vida, aramba, choreada, catarama, o que vai acontecer na sua vida, aramba séria, não vai falar, vai entender, não é mais perto do satanás, eu te repreendo, vai cortar o satanás, vai te convencer, vai te convencer, aramba séria, andei cleta, ordinal, aramba canta, o câncer vai te dar uma prova de quem brinca, ó filho de Deus, aramba séria, andei cleta, aramanada, chata, aramanada sim. Ah, no julho de raia, parceira, também. Tem capa, né, mulher? Chau, ou, muçãum. Fala, fala muçãum. Chama na grande, papai, mas vou não aparecer só na orelha, menino. É sim, na orelha. Eu vou ligar bem ligeirinho agora, mais ligeiro que cobre em areia quente. Cobre, é por favor. Mais ligeiro do que isso, suas massas de instantânea, lama em Fortaleza. é lama instantânea, é massa. É massa. É, é uma delícia, é saboroso demais, você prepara seu almoço, seu jantar, seu lanche, é apenas três minutinhos. E vai com tudo, Carissa. Vai com tudo, você que vai em casa, tem ovos em casa, vai com as massas instantâneas, lama em Fortaleza, tem aquele restinho de carne moída, faz aquela massa junto. queijo com frango, com sanguinha, vai com tudo, descomplica em três minutinhos, sua refeição está pronta com as massas instantâneas, lama em Fortaleza. Ô, 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 agora eu quero, eu quero agora, eu vou ter a patela, você que ela tem um time de futebol. Exatamente. Ela precisa como que chute, ela compra um sapato, sapateira igual um sapato. Home, home, home. Alô? Alô, quem fala? Quem tá falando? É o Tela, é que tá falando? É. Dona Tela, a Tela da Liga de Esportivos, a gente tá ligando pra senhora a respeito de um time que a senhora organizou aí, fundou, tá jogando com ele e tá querendo botar dentro do campeonato, né? Eu tinha, qual é o time de futebol que eu tenho aí? Sim, Tela, você não tem um time de futebol, né? Não é eu não. Mas Dona Tela, a senhora tem envolvimento com futebol há quanto tempo, hein? Quem tem envolvimento com futebol? Tem não, meu filho. Pra que nós queremos se envolver com futebol? É, porque futebol é um cachinho de surpresa, né? A senhora sabe que a pessoa pode vencer, empatar ou perder. Eu sei, eu sei, eu sei. A não ser que eu peça pra ela formar algum grupo assim de futebol, quem sabe? Tem um campo ali perto, viu? Tem um campo perto ali, eu convoco umas 15 pessoas e a gente vai fazer um futebol e depois eu ligo pra você, que tal? Vai dar certo demais, porque você não é que chute, né? E você é o fono viado da dor do c... filho da peste. que chute? Ei! Não, não é que chute. Não é? Oh, 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 bruto. Aí, não lembra, não lembra? Não lembra do que chute, se montar pra... Não lembra, não lembra. Não é o novo. Homem, homem. Homem, homem, homem. Alô. Alô, gostaria de falar com ela? E quem deseja falar com ela? É o homem dela do futebol, que eu sou muito amigo de que chute, não é aquela que chute? Tenha vergonha, só respeite o c... da sua mãe e o c... do seu c... do seu corno safado. Aham. Eu vou dar parte de você no fórum, seu cachorro. Tá no c... da sua mãe. Eu tô? Aquela c... É. Ô, mas que ela é tão charmosa de que chute, né? Ah, toma no c... seu filho de uma... Eu queria que você venha a sair daqui. Ai, 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 A Hora do Moção Com alegria no coração Eu tô ligado no programa do Moção A Hora do Moção O rei das pegadinhas Não foi outro igual, não Ei, menino ou menina A licença que estou ouvindo O programa do Moção Mais uma pegadinha Eu vou lhe dar agora Exatamente Lembrando que você pode ouvir a gente pela rádio afiliada da sua cidade A maior cadeia do mundo do Brasil no site Moção.com.br Será, hein? Bem rapidinho Lugar pra Duda Duda Alô Alô, é Duda, é? É Ê, Duda, Machado tá aí, tá? Quem? Machado Machado Não sei quem é Machado Chama aí, por favor, Duda Não, então não sei quem é não Não, tudo certo que Machado já tá aí Quem é Machado? É, ele tá aí Pergunta aí Duda, por favor Não, não tá aqui em casa não Aqui em casa só tá eu e o velho e a minha cunhada Pois é que Machado não tá aí Chame foi Você entrou peixeira Pelo pela sua traseira Oi Eu já liguei Vai alguém Eu já sei quem é o telefone E eu vou Então chama a encada Tocasse na sua regada Sua mãe No c*** Duda, sua mãe No Brasil É só moção Fala Fala moção Uns preocupados com a crise Outros com a aposentadoria Quero ver quando vocês descobrirem Que Adriana Calcanhoto é destra É, delstra Ah, isso que dá valor à resenha Exato, homem Ei, Mago, Ricardo Ei, tá aí no Facebook da Pitu Facebook.com.br PituOficial Aí, conhece Conhece E de lá também Faça parte da nação PituZora É o seguinte Agora eu vou ligar É Dilma É Nilna Seguinte Ela é conhecida como Magrela Eita Os outros denunciaram Que ela tá andando de bicicleta Dentro de casa Isso O que é isso? Bicicleta pra Magrela é um fulho Ah, é, lógico A gente chama bicicleta também de Magrela É, é Magrela Homem, homem Homem Olha o sacio da tua bicicleta Aí Faz um bagageiro pra carregar Aqui os jovens O melhor é aí Alô Ô, Dilma Tá dando uma confusão do nada, viu Como é? Tá dando uma confusão do nada Aí com o pessoal reclamando Que você tá andando de bicicleta Dentro de casa Que bicicleta, menino? O povo tá tudo reclamando, viu Quem tá falando, hein? Você é, Dilma É de onde? Você é de onde? Eu tô aqui da central Tô ligado pra cá Dizendo que você tá andando de bicicleta Dentro de casa Não tá andando de bicicleta Dentro de casa? Sim, fazendo barulho Dando cavalo de pau Freando em cima das coisas Dando babalô Fazendo zoado Empinando a bicicleta Por cima dos móveis Nem bicicleta eu tenho, meu amor Você já teve alguma desavença Com algum vizinho seu? Não, graças a Deus, não Então você garante Que não é você Que tá andando cavalo de pau Dentro de casa Nessa bicicleta, né? Não, meu filho Não é, não Já que não é você Onde é que tá Essa tal de magrela Que o povo fala? Tá dentro de seu Da sua mãe Cachorro, você é vergonha Toma vergonha Magrela? Nós, gente, papado Eu vou dar parte de você Nesse instante Falar aqui com o delegado Eu vou entregar lá A polícia Pra escutar você Pra saber Que você tá falando Seu cava de peça Seu cava assim Vergonha Toma vergonha Cachorro, imundo, safado Tu tem macho, é magrela? Magrela O que é, hein? Magrela, tá aí? Tá? Vou chamar a polícia agora Eu não ligo mais não, viu? Não chama a polícia, não Eu chamo magrela Alô Oi, tu é o que de magrela, hein? Cê quer ir dar o c***? Quer dar o c***? Chego pra cá Que eu ligo c***, filha da c*** Cava, cê é vergonha Cê não tá na tua garupa? Eu tô no c*** Sua mãe não, seu filho de c***? Tem que ter educação, né? E você, cava safado? Isso é um véio, viu? E o problema é seu Pô, chama magrela pra mim? Ah, lasca, calma Se eu fosse uma bicicleta Tu tinha um aro todo empenado Ah, toma no c*** Seu viado, cê é vergonha E já vem pelo pito E ser bravo